Nossa, só tomamos. Pô, os caras tem patrocínio do McDonald's, porra. Como é que faz, velho? Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar o patrocínio aí dele. Esse time da Antropica é enjoado, né? Eles estão sempre aí, pô. Na verdade, um dos seus times favoritos, né, Lima? Ah, é que eu acompanhei muito Antropica por um momento, assim. Eu lembro que... Quando eles classificaram pro Major, eu assisti o jogo deles e tal. Sempre aí, até quando não dão. Olha lá. Aqui começou o drama. Aqui começou o drama. Sabe por quê? Porque eu tô me lembrando que o TR... Vamos ver um novo Imperial, né? Mas o TR do Imperial... Beleza, Boltz. Melado. Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. Beleza, Boltz. 2x2. Shelly Boltz. Nossa. Não faço a bunda. Beleza, Boltz. Pelo Ace. Pelo Ace, ouviu? Ouviu? Encaixa essa mira, Boltz. Que beleza, Boltz. Que round do caralho, porra. Que isso? Grita, Xelo. Caralho, Boltz. Que round. Nossa. Caramba, o boneco voou, mano. Toma. Olá. Ó, galera. Boltz, eu te amo. Nossa. Mas o que eu ia completar pra falar, Lima, é que, mano, o Imperial tem ótimos TRs nessa oferpés, mas o CT tava meio duro, lembra? Até aquela partida do 0-0. O Imperial, o Imperial deu 9x6 de TR, ganhou o pistol e tomou 10x1. O 0-0 de TR. Tem que meter round de TR aqui, mano. Colocar e... Apesar de eu confiar um pouco mais nessa defesa do CT da Imperial, bichão. Lima, esse aqui machuca, viu? Você ganha o pistol, perde o forçado. Devolve o forçado. Aí perde outro. Você entra no troca-troca do apocão, velho. Esse troca-troca do apocão e a economia... É, podia ser pior. Podia ser o troca-troca, mas a gente não ia ter, mas mesmo assim é horroroso, né? Caralho, o MP7, mano. Tem round aqui ainda, mano. Mas esse troca-troca de TR, esse, mano, vai ter uma hora que vai resetar os caras aqui. Resetar não, né? Mas, tipo, vai forçar o eco uma hora, tá ligado? Na verdade, se eu perder esse round aqui, eu acho que vai forçar um eco. Porque eles já estão no bônus pra depois poder fazer o armado, tá ligado? Não, mas tem round aí, ó. Aí. Beleza. Toma! Caramba, velho. Brasileiro, mano. Caramba, tem muito BR, né, mano? Que da hora, mano. Salve pra todos os brasileirinhos aí em Melbourne, Austrália. Que dia, Zé Fê. Tem tempo. Tem tempo. Tem? Não tem. Me BRzou. Não tem tempo. Nossa, e sem dinheiro. Não, com dinheiro. O cara da liga solou dois, mano. É assim, é assim mesmo. É no drama, é no drama, é no drama. É no drama. E também esse jogo, Michel. Quem ganhar, fica com a logo, né? Eu tava falando exatamente isso. Aqui é pelo logo, velho. Pelo logo. Não é nem. É pela continuação da logo. Salve, Troy. Tamo junto, meu rei. Beleza. Mano. Trê desse cara. Trê desse cara. Trê desse cara. Meu Deus, fake flash. Ele quer meter o louco. Beleza. Caramba, que troca-troca intenso, velho. Quis meter o louco pra cima do pé ali. Mano, o Apocão agora, ele tá maluco com esse troca-troca, mano. Sério mesmo. Calma, Apocão. Mano, eu tô pra ver um nick mais russo do que Kred. Eu imagino com um Shed russo que se chama Kred, tá ligado? Entrega. Vai, vai, vai. Beleza, Vinal. Mano, Kred é muito russo, velho. Kred. É, é ele. Em russo é Kred. Kred. O bicho é shapeado, duro, tá ligado, mano? Sem sentimentos, mano. Mas tá aí, velho. Caramba, nenhum time ainda conseguiu botar dois rounds consecutivos. Liminha. Vamos falar do que verdadeiramente interessa, velho. E não é imperial contra a E-Tropique. Vamos falar do que realmente interessa, Liminha. O que você tá fazendo da sua vida, Liminha? O que tá acontecendo, Liminha? Ah, Michel. Você tava uma partida do level 20, Liminha. Na sua stream, você tá 17, Liminha. O que tá acontecendo, meu bem? É, é uma funda. É complicado, mano. A funda é complicado. Ele quer muito conteúdo. Eu falo. Do ex-jogador safado. Porque ex-jogador sério dá a vida todo jogo. É, então. Ex-jogador pilantra. É a funda, é a síndrome da funda que a gente chama. Se não é uns caras, que cinco caras com bazuca do outro lado, que estão fazendo jogador sério, a funda não vale. Aí é complicado. É verdade, velho. Esse pau que falta pro NAC é o que sobra pro Phelps, velho. O NAC não odeia a Nilba, velho. O NAC, ele acha da hora o Nilba. Troca uma ideia. Ele morre pro Nilba, tá ligado? O Phelps, o Phelps odeia a Nilba, mano. Falta odiar a Nilba. Eu também. Liminha, posso falar uma parada pra você. Eu já te falei. Michelão é seu amigo. Talvez seu único amigo rumo a esse level 20. Eu odeio o Nilba, Liminha. Ah, é? Então bora. Eu odeio o Nilba, velho. O problema é que daí você vai jogar comigo, né? Liminha, você... Liminha, você tem um cara que gosta do seu game, sou eu, Lima. Eu acredito, velho. Você, pra mim, é esse level 20 já, Lima. Obrigado. Você só anda com a galera errada, velho. É. É duro. Você é muito mal acompanhado. É. Mas tá aí, vamos ver, velho. Até agora foi um round pra cada lado. 3x2 imperial. Mais um forçado, velho. É a briga pelo controle econômico aí, velho. Ah, mas agora... Se pá, até um meio que... Já vamos ganhar logo isso aí, né? Olá! Daí mesmo, professor! Beleza, Shello. Beleza, Shello. Mano, o Shello, ele tem... Ele tem uma mãozinha até piseira, mano. Que é legal de ver, velho. Você sabe qual foi o primeiro apelido? Que isso? Que beleza de round, velho. Caramba, foi quatro... Quatro cotoveladas, né, mano? Eu ia te falar, ô, Lima. O Shello, eu acho que ele começou a aparecer por volta de 2016. Você sabe qual foi o primeiro apelido que ele recebeu? Não. O Screen Brasileiro. Forte, né? Forte. O Screen, ele jogou naquele time meio que francês, não era? É, ele foi de vários bons para o francês. Enviance, Titan. G2, inclusive, né? Ele foi do... Ah, tinha uma linha para o G2 ali que era braba. Que teve até final, né? De LG contra o G2, GSL Pro League. Máquina de dar na cabeça. Salve, Lucas. Tamo junto, meu rei. Agora, esse homem é perigoso, viu, Lima? Elian, cotado para o G2, inclusive, viu, velho? Caramba. Ó, o G2 quer contratar todo mundo, velho. Se você não é, você será, velho, da organização, velho. Ué, parece que todo mundo é da G2. É apenas uma questão de tempo. Você será G2ado, velho. Queriam falem, velho, também, né? Eles querem todo mundo, velho. Eles querem tudo. E mesmo querendo tudo, eles conseguem formar... Uma line. É, não sou polêmico, então... Questionável, né, Lima? É, vamos lá, questionável, questionável. Rolou uma... Uma ideia que eu tava tendo com o G2 esses dias. Que, mano, eu não estou de sacanagem, mano. O BT. Sentado, encaixado. Tá ligado? Quando você encaixa pra jogar sério, você senta na postura. O BT esquentado no encaixe. Em map com o Ruxi. Mano, eu caso milão no BT. Milão. Sem pensar duas vezes. Mas eles pegaram o Ruxi por quê? Só pra ser o cara... Mano, ele é uma espécie... Mano, ele deve ser uma espécie de gênio tático do CS, velho. CS 4D, porque, mano... Individualmente, né? Claro, tem sempre um motivo de por que alguém é bom em alguma coisa, né, velho? Mas... Mano, ele deve ser um puta líder, mano. Lídernato! Porque o BT também, ele joga lá... Ele joga uma espécie de CS Manager, né? Uhul. O que eu não aguento? Opa! Opa! Ele já sobe dele! Come, come! Isso, isso, Crad, isso, muito bem. Vai lá, vem também, você. Já vai guardar. Vai guardar, Forrester. Vai guardar, Forrester. Deus, o Vini tava de mira aberta, mano, que loucura, velho. Essa entropia que mudou também, ô Michelão. Tinha uns lelec, não tinha lec. O Mir entrou, entrou o Mir. O Mir? Pô, esse Mir é bom, não é? Ele não era de... Era, era. O Mir é das antigas, pô. Caramba. Ele, revelação do Vega Squadron. Caramba, que era aquele Major de Berlim, na Rússia, não era? Bora, vim, sem deixar respeitar. Eu gosto de Vega Squadron. Alô? Pronto. Alô, melhorou? Tá dando umas bugadas, galera. Melhorou? Legal? Code. Salve canal do Tatao. Salve, Jão. Code. Caramba. Deu um ar de final, a gente ganhou troca-troca. Olha como é que já vai. 3x2 e ele de pistoló. Mano, é aquela parada, velho. O Entropique entrou, velho, na roda do apocão, velho. Entra o pique na roda do apocão, velho. É esse troca-troca forte, velho. Que machuca, mano, a economia, velho. Agora começou aquela zona do armado eco, tá ligado? Calma aí, velho. Aí, aí. Toma. Que isso, Fê? Que legal, mano. Tirou leite de pedra ali, velho. Inclusive, encontrei com o maestro ontem, velho. E parafraseando. Como é bom ser imperial, velho. Olha aí, velho. Hoje vai ter Brasil na grande final. Será que vai ser o primeiro título internacional do imperial? É hoje? Pô, é. É, tem que tomar cuidado também que vem uma... Mas eu gosto dessa revanche depois que perdeu, bicha. Pô, mas final full BR seria da hora, hein? Uma espécie de SL Valência às aversas, né? O que que aconteceu nesse Valência aí, né? Pela madrugada. Nossa, velho, tá sonhando. Calma, Michel. Salve, Ark. Tamo junto, meu rei. Calma. Aí, vê. Ai, quase que ele solta o tiro, mano. É evitável, hein? É no Boltz esse round aqui, velho. Isso. Corre. Ele sabe, ele sabe já que as duas costas estão. Olha, mano. O Boltz plantou por céu. Eles têm smoke, eles têm smoke. Bora, botão. Eita. Nem clicaram. Clicaram só agora. Valeu, 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 mano. Valeu, 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 valeu. Mano, se para mais jogo, o Boltz ficar e trocar tiro junto com o Vini, hein, mano. É, o Vini ficou meio... Ele meio que falou, se vira EV, não. Brilha, garoto. Brilha, garoto. Brilha, garoto. Brilha, garoto. Você quer mais, bichão, não. Ah, mano. Hoje eu estou querendo mais, velho. Hoje, para você ter noção, Lima. Eu que até, às vezes, gosto de torcer para o time BR e perder o mapa para ir para o terceiro, para ter mais conteúdo e tal. Hoje eu estou pelo 2x0 seco, pelo spam. Porque aí, mano, a gente não quer arriscar a final, né? Aqui é por uma final, velho. O conteúdo é a final imperial em tempo. Exato, velho. Que o mundo quer ver. O mundo não, né? O mundo não quer ver nada. Aqui é pela final, mano. O Fallen jogou muito bem ontem, né, velho? O Fallen jogou muito bem ontem, velho. Salve, Gabriel. Salve, SLV. Eu estava vindo aqui, Michel. O que aconteceu? Wings Up? Wings Up. Mano, Wings Up. Dos mesmos criadores de Harry Atom. Vem aí, Wings Up. O que é isso, velho? A Ásia está virando uma espécie de CIS. Só que com um time de cada vez. Sim. É que só tem uma vaga, né? Acaba que só pode um jogar de cada vez, né, velho? No Major, quem que foi aquele time lá no Major? Era o... Que jogou contra o Imperial, inclusive, mano. Que era do país proibido. IHC, IHC. IHC, aí é IHC. Aí é Tylow. Pô, e o IHC era um timinho bem honesto, viu, velho? Sim. Wings Up. Mano, o OJs, mano. Ah, vou falar um negócio. Vergonha o OJs total, viu? Porque, velho, o Wings Up até tava perdendo na Anciente de TR e conseguiram virar de TR. Não foi isso que aconteceu? Deixa eu ver os autos aqui. Confesso que o horário do jogo tava muito bom. Eu tava chegando no rolê ontem, mano. Aí eu assisti, mano. Cadê? Foi isso, eu acho. Ó, ali, minha. Foi exatamente isso, ó. O Wings Up deu 8x7 de CT na Anciente. Aí começou a perder e deu 8x6 de TR na Anciente, velho. OJ, mano. Vamos lá. Um time top. Não é pra, porra, perder um half de CT na Anciente pra fechar uma partida, né, velho? Contra uma zebra, né? Nossa, eu queria ser muito um OJ, um cara que nasceu na OJ pra saber qual que é o sentimento deles em relação a isso. Que a gente já sabe, né? Mano, eu acho que o Max Verstappen ficou triste, velho. Não é o time Red Bull, velho? Gaules também, se par, ficou triste. Mas eu queria saber, pô. O que eles falam? Será que eles vão no Valeu? Nossa, Wings Up. Bragantino ficou triste também. Torcedor do Bragantino. Diretamente Bragança Paulista. Tá bravo, viu, Lime? Como é que tá o Red Bull Bragantino? É sempre. Red Bull Bragantino é respeitado, porra. Ganhando do Paulera, estão falando aí. Isso, é. Cara, não é melhor... É que a gente sempre tem essa discussão. Não é melhor já pedir pra virar o lado? Não. Dá oito pros caras. E, mano, eu queria mais umzinho, pelo menos. Eu queria ganhar o Ralph, velho. Pra um mundo onde perdesse o pistol e estivesse sob controle, tá ligado? Mas pra não abalar, Michel, o psicológico... Tipo, a gente fez sete e tomou cinco em sequência. Pô, já vai pro pistol do outro. Oito e sete. É give, os round? Give? Não, já nem quero jogar. Eu não quero jogar. Já vai pro oito e sete e vai pro pistol. Pro psicológico. Imagina se é com o tanto que ele troca a troca. O Imperial faz o sete e fala. Não quero mais jogar. Oito a sete. Eu até aceitaria, mas faz tanto tempo que eu não transmito um jogo do Imperial que hoje eu acho que eu quero... Eu quero sentir a dor e a delícia de ser Imperial, velho. A dor e a delícia. Mais um armado aqui, velho. Vamos embora, vamos embora. Não é o rolê do Caetano Veloso, isso? Não tem? A dor e a delícia. A dor e a delícia? Não conhece essa ali, mano? Caramba, a galera aqui não é erudita, mano. A dor e a delícia de ser o que é. É um negócio assim, pô. Caramba, presente, hein? É. É que na minha geração é... Taylor Swift, né? Eu fico muito impressionado, irmão, que você não curte trap, velho. Não curte não, mano? Matuê? Que sapo. Matuê. Não, eu não curto. Eu sou mais do pop e tal. Um pagode de vez em quando. Eu tava ontem um desses aí, velho. Tava naquele pagodinho. Um pagodinho. O pimpolhão. Cara bem legal. Bom, né? Pelo que não pode ver, mulher. Não é? É que mais, pô. Bini. Que isso? God? Pagode é da hora. Eu gosto de pagode. Real. Acho legal. Beleza, beleza. Olha lá. Tá pegando é oito, pô. Bora. Não, calma. Mano, eles vão tomber de dinheiro não, viu? Sonha, Mir. Sonha, Mir. Vai então, Mir. Não vai, ele vai guardar, Michel. Ele vai guardar, não é louco? Dá o brinquedo. Pega ele, pega ele. Ah, que legal. Beleza. O pagode tem aquele Thelatail, né? Que é o coreano. Já viu, Michel? Os coreanos que estão no pagode? É Thelatail, é isso? É? Tá. Já assistiu? Thelatail. Não, não. Eu tô por fora. É Thelatail. Thelatail. É que eu não falo assim. Eu sou humilde. Se eu falo assim, também vão me zoar, pô. Não, Lima. É que nem um outro mapa, no outro FPS. Tá rolando que o mapa se chama... PURR! É P... Ó, Lima. Pronuncia pra mim. P-E-A-R-L. P-E-A... PURR! Não é difícil? PURR! É, mas aí se a gente falar certo, eu reclama. Se fala errado, eu reclama. Aqui não existe errado. Existe o falar português. No mapa. Mas isso é uma... Beleza, calma. Não é? Você fala hambúrguer ou hambúrguer? Eu falo hambúrguer. Então, e esse é o ponto. Salve, Douglas. Salve, LPG. Se você quer falar inglês comigo, eu falo. O que acontece, Lima? Mano, essa é a diferença entre... Entre pessoas que falam português e pessoas que falam espanhol. Mano, o cara que ele fala espanhol é assim. Ou irei assistir a partida de... E irei comer um... Hambúrguer. E hoje iremos assistir uma bela partida de... Counter Strike. O espanhol, ele... Ele... Ele mixa, tá ligado? No meio da... Da... Da fala dele, mano. A gente não. A gente fica brasileirando as paradas. Tá ligado? Vamos perder sound, não. Vamos perder sound, não. Caramba. Ó, estamos girando bem. O Fer ouviu. O Fer ouviu. Você ouviu, Fer. Beleza? Você não ouviu, eu ouviu. Mano, cabe 10 aqui, velho. Cabe, cabe. Cabe 10. Tá aí, ó. Aparentemente, a Imperial tá acordada. MCH 9. 9. 13. É o horário de Melbourne. Tamo junto, meu rei. Mas é, mano. O espanhol, ele mixa, tá ligado? Eu como poliglota, velho. Sei bem como é que isso funciona. Agora tem... Tem uma... Uma coisa aqui, né, velho. O Imperial, eu acho que, né, nesse primeiro semestre aí, criou uma fama, né, de ser um time que... Meio que um carro a álcool, não foi? Que, ah, porra, o Imperial. Pô, mas o Imperial jogou o primeiro jogo. Se o jogo fosse às seis da tarde, né? É porque, na verdade, esses pares estão no horário brasileiro, tá ligado? Então, tipo assim, esse jogo pra eles é oito e meia, velho. Será, bicho? Mas não pode, pô. Vocês vão jogar a final três da manhã. Ah, mas eles são madruguesas, né? Entendeu? Três da manhã é horário de jogo, né? Real. Verdade. Presente. Ah, esse cara... Esse dez aqui ia ser um tapa de luva na cara do... Nesse meu vídeo, né? O nove eu tô feliz já, velho. Porque tem um mundo que você perde o pistol e tá safe, velho. Deveitar a gula, velho. Mais um mês aqui, Michel, tamo junto. Tá, Gustavo? Muito obrigado, meu rei. Eita, eita. Mano, eu acho que o Imperial tá naquela zona, tá ligado? Conhece a zona ali, minha? Conheço. A zona do Agrião, velho. Que é aquela da lua de mel, tá ligado? Tipo, os caras devem estar, tipo, animados. Pô, mudamos a line, começamos treino de novo, voltando de férias. O time deve estar todo mundo feliz, tá ligado? Zona do Agrião, mais conhecida entre a intermediária ofensiva e a grandiária, né? Perfeito. Calfeira, hein? Olha lá. Que isso, mano? O Imperial é isso aí mesmo? Olha lá. Vamos a bailar aí, né? É a dança, é a dança, né, Imperial. Ué? Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim? Nossa, mano. Ficou horroroso. Ficou muito ruim. Valeu, valeu. Não, valeu, valeu. Esse round não era nem deles, pra começar a história, velho. É, valeu, valeu. Foi bom, Ralf, bom, Ralf. Mano, você... O que dia é hoje? É sábado, né? Você que está indo sabadão à noite, você pensou... Mano, você chegou pro Imperial contra a Entropique e nós estamos na overpass de TR 9 a 6. Está ruim o sábado, mano? Está bom demais, mano. Está muito good, está muito good. Ó, inclusive, rapaziada, lembrando aí pra vocês... Um segundo de equilíbrio. Ó, lembrando pra vocês o seguinte. No início aqui do mês, acaba que rola os ads e tal, então eu vou rodar um ad agora pra não ter durante o jogo, tá? Estou rodando o ad, viu? Não quer tomar ad? Toros do Membro do Aggressive Club, participa de sorteio, fica em posição privilegiada. Vou rodar agora pra evitar o ad no meio do jogo. Ok, nem é de TV. Oxe. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto